O Flamengo retornou hoje ao trabalho, o treino está rolando, o pessoal está correndo, olha quem puxa a fila, o Jorge Jesus está correndo com o clube, está na frente do William Arão, Álvaro Loureiro. Pois é, Felipe, Dani, mais uma vez bom dia para todo mundo que acompanha o Central Fox. Está aí, né, os primeiros registros do técnico Jorge Jesus com o elenco do Flamengo. Ele dividiu os jogadores ali em alguns grupos, vocês podem perceber que tem alguns coletes de cores diferentes. Eles estavam fazendo o chamado bobinho até agora há pouco e agora estão correndo em volta do gramado com essa imagem curiosa aí o técnico Jorge Jesus acompanhando os jogadores, correndo junto com os atletas. Os atletas vieram da academia, né, vieram para o campo faz alguns minutos e agora fazendo o primeiro treino aí com o técnico Jorge Jesus acompanhando a atividade bem de perto e até participando da atividade. Nesse momento deu uma cansada, está ali caminhando no meio de campo, estamos registrando então o começo da era Jorge Jesus aqui no Flamengo. Pessoal.